O Conecte Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conecte Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectesul.com.br. Boa noite, está começando agora o Expresso de Notícias com as principais notícias da região centro-sul do Estado. Em Tapes, no início dessa noite, a Polícia Civil e a Brigada Militar chegaram à cidade escoltando uma carga de combustíveis e de gás de cozinha. 10 mil litros de gasolina abasteceram o posto Ipiranga, na entrada da cidade. Ainda no fim da manhã, uma grande quantidade de carros já formava a fila no entorno do posto para abastecimento. No início da noite, a fila era de quase um quilômetro. Policiais civis e militares permanecem no local acompanhando a movimentação. No trevo de acesso a Tapes, a Polícia Rodoviária Federal e o Exército Brasileiro orientaram os manifestantes que estavam às margens da rodovia BR-116. Uma colheitadeira que estava sob o canteiro central da rotatória do trevo foi retirada pelos manifestantes, assim como faixas que estavam sob a sinalização, tudo a pedido da polícia. Em Camacuã, o Exército, com apoio da Polícia Rodoviária Federal, desobstruiu os caminhões que estavam localizados no posto SIM, na BR-116. Cerca de 80 veículos já liberaram o trevo de acesso norte do município. Não há registro de violência e resistência dos manifestantes. Três jipes, uma ambulância, cinco motocicletas, 90 militares e um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal e do Exército iniciaram a segurança para a liberação dos veículos em frente ao posto de combustíveis. Na oportunidade, a Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem por tentar soltar miguelitos na rodovia. O acusado foi encaminhado para a Delegacia de Polícia para a realização dos trâmites legais. Em frente ao local, na sede do Alfredinho Recapagens, ocorre uma sessão especial da Câmara de Vereadores de Camacuã. O objetivo é demonstrar apoio dos vereadores à categoria, além de atender a um pedido da Associação Comboio Amigo Sul América. As informações são do portal Clique Camacuã. Parece que a Petrobras não está no país. Após cinco cortes seguidos, a Petrolífera anunciou nesta quarta-feira uma elevação no preço da gasolina nas refinarias. O preço do litro da gasolina subirá 0,74% a partir desta quinta-feira, passando de R$ 1,95 para R$ 1,96 na refinaria. O último reajuste tinha sido anunciado na segunda-feira, quando houve redução de 2,84% no preço do combustível. Em maio, já foram anunciadas 13 altas e seis quedas no preço da gasolina. Já o preço do diesel segue congelado em R$ 2,10. Na quarta-feira da semana passada, a estatal reduziu em 10% o valor do combustível, comprometendo-se a manter o valor por 15 dias. E o prefeito de Camacuã, Ivo de Ferreira Lima, assinou na noite de ontem o Decreto nº 21.299, de 29 de maio de 2018, de situação de calamidade pública, em razão do desabastecimento ou da escassez de combustíveis no âmbito do município. A medida visa economizar recursos para a área essencial, saúde e saneamento. O mesmo aconteceu em TAPES no último domingo. As principais notícias de hoje e também de toda a região, você confere aqui com a gente em www.lagoatv.com. Tenha ótima noite hoje e acompanhe a nossa programação, recebendo também nossos plantões pelo telefone 99930 3734. Até mais! Música Música